Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Sapelo e Pena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo de Morensa aprovou um teto fiscal de 1,6 mil milhões de dólares para o Orçamento Geral do Estado de 2020, com mais gastos na saúde, educação e proteção social. O teto fiscal foi apresentado pela ministra das Finanças, Interina, Sara Lobo Britas, durante a reunião semanal do Conselho de Ministros. Neste encontro, foram também analisadas as propriedades do país para o Orçamento Geral do Estado para 2020. As contas públicas do próximo ano têm três áreas prioritárias de ação, incluindo o desenvolvimento do capital social. Esta área incidirá na educação e formação, na saúde e fornecimento de água potável e infraestruturas de saneamento básico. O governo vai ainda apostar no desenvolvimento econômico com incentivo ao investimento do setor privado, na criação de emprego, na diversificação econômica e desenvolvimento do setor da agricultura. O terceiro eixo prioritário é o aumento da conectividade nacional. Esta área assenta no desenvolvimento dos portos, aeroportos, estradas rurais e urbanas. Além disso, visa igualmente o desenvolvimento da logística nacional, com a criação de infraestruturas de processamento e armazenamento e com a melhoria dos transportes marítimos, terrestres e aéreos. Em comunicado, o governo timorense indicou que cerca de 30% do OZ veio para o setor social, com um aumento nos gastos de educação de 6% relativamente a 2019. Os gastos na proteção social sobem 1% face a 2019 e 9% face a 2018. Já o setor da saúde terá um aumento de 39% face ao ano anterior. Os setores econômicos e das infraestruturas representam 41% do total do OZ 2020, com 654 milhões de dólares para o setor dos assuntos econômicos. Já 13,5 milhões estão previstos para o desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento. Já o orçamento do Ministério da Agricultura e Pesca terá um crescimento de 29% relativamente a 2019 e de 153% relativamente a 2018. O governo prevê aprovar o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, no dia 27 de setembro, enviando-o para o Parlamento Nacional em 15 de outubro, com a votação e a promulgação esperada em dezembro. Durante a reunião, o Executivo aprovou ainda a orgânica do Ministério das Finanças, que inclui, segundo o governo, a reformulação da estrutura. Esta orgânica tem como objetivo responder às atribuições relativas à reforma fiscal, à duaneira, às finanças públicas, entre outras. O presidente do Brasil disse que os recentes relatos de um aumento de desflorestação da Amazônia do país foram divulgados de má fé. Segundo o Jair Bolsonaro, o relato terá prejudicado o atual governo e terá danificado a imagem do Brasil. Bolsonaro falava durante a conferência de imprensa que teve lugar em Brasília. O presidente do Brasil e os membros do seu gabinete reagiram contra relatos de um recente aumento da desflorestação sem divulgar a sua própria avaliação. Eu não quero afirmar, mas uma notícia como essa, que não condiz com a verdade, tem um estrago muito grande na imagem do Brasil. Parece que tem gente interessada nisso, que não é imprensa, que o dado saiu lá de dentro, de órgãos nossos. Essa é a preocupação grande que nós temos. Eu acho até que, aprofundando os estudos, ver se, por acaso, as pessoas divulgaram de má fé esses informes para prejudicar o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil, porque nós estamos dando um salto, sim, no tocante de um novo relacionamento com o mundo, na base exatamente de uma palavrinha chamada confiança. Em 19 de julho, Bolsonaro acusou a Agência de Pesquisa Espacial do Instituto Nacional de Pesquisa Especial do Brasil de falsificar dados depois de meados de julho. Segundo dados do INPE, a desflorestação da Amazônia atingiu o maior crescimento destes últimos anos. O Brasil começou a negociar um acordo de comércio com os Estados Unidos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os Estados Unidos estavam ansiosos por um acordo e pela oportunidade de poder vender mais bens da maior economia da América Latina. O que era só um pensamento agora é o seguinte, já estamos oficialmente começando as negociações com os Estados Unidos. O que eu digo é assim, o secretário, quando nós terminamos, o secretário disse, olha, vamos falar com a imprensa, não vamos falar, como é que falamos, aí o Marcos, nosso secretário, perguntou, oficialmente, então, já estamos em negociações, ele, certamente, nós queremos isso. O Brasil e os Estados Unidos competem em áreas-chave, como a agricultura. Esta competição leva a que as negociações comerciais durem mais tempo. O Brasil também faz parte da União Adioneira, do Mercosul, da América do Sul, que deveria estar envolvida em qualquer redução tarifária. No entanto, o Jair Bolsonaro, juntamente com Guedes e a sua equipa, prometeram derrubar barreiras comerciais, abrir economia e tornar as empresas brasileiras mais competitivas. No Brasil, os membros da família começaram a enterrar as vítimas mortais do confronto que ocorreu numa prisão no norte do Brasil. Dezenas de túmulos frescos foram escavados na passada quarta-feira num cemitério na cidade brasileira de Altamira, no estado do Pará. Esta ação ocorre depois dos confrontos que causaram 57 mortos entre gangas no estabelecimento prisional. Também no passado, dia 30 de julho, quatro outros presos foram sufocados até a morte. Fica agradecido por, pelo menos, conseguir velar ele, que teve algumas mães que não conseguiu velar o filho. E eu, pelo menos, consegui velar mesmo. O que matou ele mais rápido foi a fumaça. O Brasil tem lutado há anos para conter a violência nas prisões, que continua sobre lutadas, ocupando o terceiro lugar no ranking mundial. As causas destes confrontos entre gangas devem ser o facto de as prisões estarem sobre lutadas. O presidente moçambicano disse que o acordo que assinou com o líder da Renamo, o Sufom Amade, enterrou definitivamente a confrontação armada. Felipe Nilce assinalou que a incerteza deu lugar à esperança. O presidente moçambicano disse que a incerteza quanto ao futuro de Moçambique deu lugar à esperança de paz, reconciliação nacional e desenvolvimento social e econômico. O Estado, a nação, é de esperança e de um horizonte promissor. Esta viagem resume, no fundo de tudo, aquilo que fomos preparando ao longo de todos os percursos de anos. Amanhã vai se tornar real a assinatura do acordo de cessação definitiva de hostilidades militares. Os entendimentos que a Renamo com a Renamo irão permitir que as eleições gerais de 15 de outubro próximo ocorram em um ambiente de paz e de maior harmonia. Felipe Nilce assinalou que o acordo é a prova de que o processo de paz é irreversível e que a violência armada não será mais um meio para a resolução de diferenças políticas. Segundo Felipe Nilce, o país entrou hoje em uma nova era para um verdadeiro processo de reconciliação nacional, condição necessária para o desenvolvimento econômico e social. Recorde-se que o governo moçambicano e Renamo assinaram em 1992 um acordo geral de paz que pôs termos a 16 anos de guerra civil. Este viria a ser violado entre 2013 e 2014 por confrontos armados entre as duas partes devido a diferendos relacionados com as eleições gerais. Em 2014, as duas partes assinaram um outro acordo de cessação das hostilidades militares, que também voltou a ser violado até a declaração de tréguas, por tempo indeterminado em 2016. O presidente moçambicano Felipe Nilce anunciou na Assembleia da República a assinatura do acordo de paz para a cessação definitiva das hostilidades militares com o líder da Renamo, Osufo Momade. Felipe Nilce disse que o acordo prevê o fim formal dos confrontos entre as forças de defesa e segurança moçambicanas. Prevê também o fim do braço armado da resistência nacional moçambicana Renamo, principal partido da oposição. Somos nós, os moçambicanos, que escolhemos enterrar definitivamente a confrontação armada. Há violência porque sabemos quão lhe faixos são os horrores da guerra para as presentes e futuras gerações. A partir de hoje, abre-se uma nova era na história do nosso país, onde nenhum moçambicano ou grupo de moçambicanos deve utilizar a violência armada como meio de solucionar diferenças políticas ou de opinião. O entendimento resulta do diálogo entre Felipe Nilce com o falecido líder do principal partido da oposição, Afonso Dallacama, e depois com o atual presidente da Renamo. É uma data histórica, porque depois de longos anos de conflito, nós, como irmãos, comprometemos-nos a trazer à paz um bem maior almejado por todos. Com esta assinatura do Acordo de Sessão das Hostilidades Militares, queremos grandir ao nosso povo e ao mundo que enterramos a lógica da violência como forma de resolução das nossas diferenças. No âmbito do diálogo entre a News e a liderança do Renamo, arrancou na passada segunda-feira o desarmamento, desmobilização e reintegração do braço armado deste partido. O acordo na passada quinta-feira será o terceiro entre o governo da Frente de Libertação de Moçambique, Fran Lima, e a Renamo depois da assinatura do Acordo Geral de Paz de Roma de 1992. A ação de hastear uma bandeira da oposição em Gaza é um desafio assumido por poucos, mas quando se afinam as máquinas para um novo escrutínio, há quem ainda espera por alternância. Acompanhe em seguida uma reportagem sobre os desafios da oposição no Bastião do Partido do Poder em Moçambique. Só com a Frelimo na província de Gaza é possível continuarmos com o desenvolvimento que estamos a registrar. Desde outubro de 1994 que a província de Gaza, a 300 quilómetros da capital moçambicana, é considerada como o Bastião da Frelimo partido no poder em Moçambique. Em todas as eleições no país, este partido teve sempre uma vitória esmagadora nesta zona. Mas com as eleições a aproximarem-se já em outubro, a oposição está disposta a fazer frente e tem de dar a sua sorte. Até porque esta legitimidade histórica que a Frelimo reivindica é manchada pela pobreza com uma população maioritariamente rural que depende da agricultura. Tem que se fazer um trabalho no sentido de inverter o cenário, consciencializar o próprio partido no poder. A necessidade de alternância, a necessidade de democracia. Há esta influência do partido no poder, mas o que acontece ultimamente, a história dos Bastiões já está a terminar. É a avaliar pelo nível de escolaridade da população, no mínimo mesmo até o posto administrativo temos as escolas até a sétima classe e temos a televisão que nos ajuda a perceber, as pessoas ajudam também a população a perceber o que é o mundo. Ao mesmo tempo que se afiram as máquinas para um novo escrutínio, este desejo da mudança por parte da oposição em Gaza é ameaçado, entre outros motivos, por alegadas irregularidades no recenseamento eleitoral. É difícil, não é? Porque há muita intimidação. Os nossos próprios membros são intimidados. Somos a ver, mesmo esta cidade onde estamos, na parte da sala de reuniões, onde poder veram, saímos, foi carbonizado por indivíduos supostamente estranhos. Mas nós conseguimos fazer a associação disso, não é? Isso é a cultura da província de Gaza e da Frelimo, em termos gerais, mas baseado na província de Gaza. Eles são assim, não estamos habituados. Agora que chegaram as eleições, eu, se não tenho medo, é porque eu conheço, mas devia ter medo. Porque anualmente, que há eleições, eu sempre fico de baixa ou fico detido e depois saio. Se não fico detido, fico de baixa. No ano passado eu levava gesso para tirar a minha clavícula. Até hoje não há solução desse problema. Os órgãos eleitorais moçambicanos recensearam em Gaza cerca de 230 mil eleitores a mais do que o número da população em idade eleitoral anunciada pelo INE. Isto para a oposição significa uma estratégia para aumentar o número de mandatos nas legislativas. Mas para a Frelimo, estas contestações não fazem sentido. O povo terá a palavra final que irá escolher quem quer como governo no dia 15 de outubro de 2019. O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos de Portugal classificou de desproporção a existência de três comissões parlamentares de inquérito sobre o banco. Mas Paulo Macedo referiu que não é culpado quem analisa a atividade da instituição. Questionado sobre se os danos à reputação do banco são causados pelas comissões parlamentares de inquérito, Paulo Macedo, disse que quem não está a resolver o problema é o culpado. Anteriormente, Paulo Macedo tinha classificado de desproporção a existência de três comissões parlamentares de inquérito para uma entidade. Estas comissões lutam diariamente por quotas de mercado. Segundo o presidente executivo da CZD, em seis meses a Caixa fez cerca de 50%. do total de notícias sobre a banca. Sobre as conclusões da mais recente comissão parlamentar de inquérito, Paulo Macedo realçou a importância do avanço dos dossiês em causa. Paulo Macedo concordou ainda com a ausência do conceito de gestão danosa do relator final da comissão de inquérito por considerar que o banco não é juiz, nem tribunal, nem polícia. Neste período, portanto, de seis meses e mesmo se fomos mais para trás, a Caixa faz cerca de 50% do total das notícias que são dadas sobre a banca. Ora, como a generalidade das notícias é negativa sobre a banca, portanto, a Caixa tem metade das notícias negativas que existem. Portanto, houve informações novas, houve um trabalho que prosseguiu no aprofundamento e na descoberta da verdade e houve uma afetação negativa para a Caixa. Obviamente, não é quem está a analisar nem quem está a resolver que é o culpado. A única coisa que eu acho é a desproporção de três comissões de inquérito para uma entidade que está a operar. Isso é que a gente nunca viu em Portugal e também não sei se há noutros sítios. Ter três comissões de inquérito para uma entidade que está todos os dias a lutar por cotas de mercado, que tem todos os dias os seus comerciais na rua, é de facto uma questão acrescida, mas quer dizer, não é a questão, concordo consigo, a questão são os fatores na origem, portanto, quer dizer que não haja confusão sobre isso. Agora, a questão é a repercussão que tem para a Caixa. As principais conclusões da segunda comissão deste inquérito serão fileiras contra o Banco de Portugal, que falhou na supervisão. Criticam a gestão do Banco, que não foi prudente, a falta de atenção de tutelas e a responsabilidade política do governo de José Sócrates no período mais crítico de 2005-2008. De fora, ficou a proposta do PSD de incluir no relatório final a ideia de que houve no Banco Público indícios de práticas de gestão danosa. O ministro Arjunto e da Economia de Portugal afirmou não ter proposto nenhuma revisão da lei da greve. Pedro Siza Vieira garantiu também que não está nos planos do governo fazer uma revisão legislativa. A greve dos motoristas ontem disse na RTP que a lei da greve devia ser revista. O que é que deve ser revista nesta lei? Aquilo que disse é que quem tem que equacionar se se justifica ou não uma revisão da lei da greve não sou eu. Seguramente não está isso nos planos do governo. E também disse que é muito importante sermos capazes de, em todos os momentos, afirmar a importância da negociação coletiva e dos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho. Aquilo que o governo pode fazer é decretar serviços mínimos, que são serviços mínimos, não é assegurar a continuidade integral das atividades logísticas associadas ao transporte de combustível. É decretar serviços mínimos que sejam aqueles que são necessários para assegurar o funcionamento dos serviços essenciais, para assegurar a continuidade das atividades económicas principais. Mas não quero esconder nada. Serviços mínimos não é a capacidade plena da nossa rede de abastecimento de combustíveis. E, portanto, se planearmos bem aquilo que vão ser as necessidades nos primeiros tempos, se formos capazes de evitar deslocações desnecessárias durante o período de greve, se tivermos a capacidade de operar de uma forma tranquila aquilo que são as necessidades que se vão verificar naqueles momentos, poderemos mitigar os impactos da greve. A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias foi um dos temas abordados no encontro realizado em Belém a pedido da central sindical com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Segundo o líder sindical, o governo deverá intervir no conflito entre os sindicatos dos motoristas e a Antram, tal como já o fez anteriormente. Com esta intervenção, pretende-se que as duas partes voltem às negociações e seguem a um entendimento. Esta greve que se prepara para vir a lume dos camionistas de transportes de matérias perigosas é naturalmente uma greve que não são apenas os camionistas e os seus sindicatos que têm responsabilidades. Há duas partes à mesa, uma é dos sindicatos e outra parte é a Antram. Portanto, nestas questões, como se costuma dizer, para dançar o tanque são precisos dois. E quando nunca há um tem um outro sozinho, tem que haver dois. Ora, neste aspecto, aquilo que nós já dissemos ao Sr. Presidente e aconselharíamos de viva voz, era que quer os sindicatos, quer a Antram se assentem à mesa no sentido de conseguirem obter um acordo. Aquilo que a OGT tem demonstrado ao país e às vezes, muitas vezes, acusada de estar de mão dada com o patronato. Uma coisa é estarmos de mão dada com o patronato, outra coisa é quando estamos de mão dada com eles é no sentido de tentar objetivar e alcançar acordos de diálogo social para resolver os problemas das pessoas. E, portanto, o alerta que nós aqui deixamos e deixamos ao país é também a necessidade do governo, o próprio governo, que o fez pelo Ministro Pedro Nuno Santos há algum tempo atrás, sentar as duas partes à mesa e obter um acordo, que se sente novo, porque, como dizia o doutor Mário Soares, em democracia nós estamos obrigados a entendermos, estamos condenados ao entendimento. Ora, há uma coisa que eu tenho a certeza, e o país também tem a certeza, desta guerra haverá consequências irreparáveis para a economia portuguesa, mas, sobretudo, para os portugueses, para os homens e para as mulheres do nosso país. Ora, quer o sindicato, quer a Antram deverão perceber quais as consequências que vêm ou que vão adivir daquilo que é o seu posicionamento, se não conseguirem um entendimento negocial. Nós apelamos à Antram, aos sindicatos que estão em sede negocial e ao governo, que tentem uma última via para obviar a greve do próximo dia 12. E, já agora, se é verdade que o Sr. Ministro recomendou que os portugueses ateste o depósito antes do dia 12, eu acho que valeria a pena investir, 48 horas seguidas, eventualmente num processo negocial. Vale mais esgotarem-se durante a noite ou durante o dia a tentarem negociar e alcançar um acordo, não gostarmos de encher os depósitos. A greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias. A greve começará em 12 de agosto, por tempo indeterminado. O governo terá que fixar os serviços mínimos para a greve depois das propostas dos sindicatos e da Antram terem divergido entre os 25% e os 70%. O ministro da Administração Interna de Portugal anunciou que será divulgado um relatório preliminar sobre a perigosidade inflamável das colas antifumo. Este utensílio foi, na altura, distribuído pela Proteção Civil no âmbito do programa Aldeias Seguras e que suscetou polémica. Eu vi nos últimos dias muitos comentários a partir de uma matéria de que não sei nada, de umas golas para mecanismos de autoprotecção comunitária, para ações de sensibilização no âmbito do programa Aldeias Seguras, em que vi serem ditas muitas coisas com caráter muito afirmativo. Apelei à serenidade e, por isso, foi pedido, entre outras análises, um relatório ao Centro de Investigação de Incêndios Florestais, dirigido pelo professor Xavier Viegas. Esse relatório será hoje divulgado na sua versão preliminar. E aquilo que pedia a bem da confiança no nosso sistema e na necessidade de garantirmos confiança nas populações é que todos aqueles que foram tão parentórios e tão definitivos sobre aquilo que é uma questão técnica no âmbito de algo que vale muito mais, a mobilização da população na articulação com as suas estruturas de bombeiros, de proteção civil, que leiam com atenção esse relatório e tirem daí as devidas conclusões, a bem da serenidade, a bem da confiança do sistema, que é aquilo que nos mobiliza aqui a todos, pela segurança dos portugueses. A ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca, afirmou que a obra musical de José Afonso pode ser classificada como patrimônio material móvel. No entanto, defende que para que tal aconteça é necessário ter acesso ao seu conteúdo. O governo recebeu uma petição com mais de 11 mil assinaturas para apelar à salvaguarda e reedição da obra de Zeca Afonso. A Associação José Afonso reuniu com a ministra da Cultura que esclareceu que a classificação é uma das formas de proteger a obra, mas não a única, acrescentando que há uma dificuldade a iniciar esse processo de classificação. Para ser classificado como património material móvel, que é assim que tem que ser classificado, como imaginam, é preciso a matéria para ser classificada. E a matéria para ser classificada significa ter acesso, por exemplo, aos masters, mas não basta ter acesso aos masters. É preciso ter acesso aos masters e ao seu conteúdo. Porque aquilo que é classificado é, se quiserem, até o sumo. Ou seja, o que é classificado é aquilo que estará no conteúdo destes masters. E é exatamente por isto que nós, há muitos meses, temos vindo a trabalhar com a família. A ministra revelou que se tem feito trabalho técnico de construção do que é necessário para iniciar um processo de classificação, porque até agora nenhum património deste tipo foi classificado. Não existe nenhuma descrição técnica, se quiserem, de como é que este património deve ser classificado, porque, enfim, digamos assim, a classificação de património está muito orientada, do ponto de vista daquilo que é a sua tradição, ou para património arquitetónico, património edificado, naturalmente, ou para bens móveis, imagino, uma joia. Ou seja, bens que são facilmente descritíveis. Não é o caso aqui, estamos a falar de património sonoro. Não é por acaso, certamente, que até à data nenhum deste património foi classificado em Portugal. Não há um exemplo. Há o exemplo do fato, como vos disse, como património material, mas não há o exemplo de um cantor, ou de um cantautor, cujo património tenha sido classificado. Não existe. A Associação José Fonse reconheceu que há um empenho grande em que a obra não seja esquecida, e que há um diálogo com a família do cantautor no sentido da sua divulgação. Saí agradado da reunião com a senhora ministra, mostrámos o nosso empenho em que a nossa petição tenha consequências. Foi-nos dito por parte da senhora ministra que analisará com atenção aquilo que nós pedimos, que vai tentar também, analisando profundamente, notámos que há um empenho grande em que, de facto, a obra do Zé que não seja esquecida. Sabemos também, por outro lado, e foi-nos informado, que há contactos frequentes entre o Ministério da Cultura e a família do José Afonso, no sentido também de fazer com que o processo avance. Em junho, quando foi lançada a petição, o presidente da Associação, José Afonso, explicava que se estava perante um imbróglio jurídico porque a Movieplay, editora que detém os direitos comerciais da obra do José Afonso, está em situação de insolvência e não se sabe do paradeiro dos masters das músicas gravadas pelo Zé que afonso, o que compromete a reedição destes trabalhos. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepelo e Pena GMN, às segundas e quintas, às cinco horas da tarde, repetição às terças e sextas da mesma hora. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri